E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0 No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa campanha no torneio mundial de cartas do Yu-Gi-Oh! No vídeo passado, vencemos o Shady e agora vamos ver quem a gente vai enfrentar. Mas, já peço pra deixar o likezinho no vídeo, muito importante pra vocês não assistirem tudo e esquecer. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E agora vamos, bora pro vídeo, pra ver contra quem a gente vai lutar. Recolhemos duas relíquias milenares no vídeo anterior. Agora vamos enfrentar o Bakura. Esse Bakura é muito complicado. Por quê? Porque ele tem o, se não me engano, tem o escudo milenar, não lembro se tem o labirinto. Mas eu sei que tem o escudo e muita carta defensiva. Muita carta bonzinha, mas ele vira o capiroto assim que ativa a relíquia dele. Nosso deck já está montado. Então, vamos lá. Repara que eu tô me abanando aqui, que volta e me aparece um mosquitinho. Mas vamos lá. Esse é complicado por causa da defesa dele. Ele tem um, geralmente eu boto um escudo ou cartas defensivas muito forte. O hijack eu vou guardar na mão. E também eu vou segurar aquele zumbi planta pra caso aconteça alguma coisa. Vou botar esse aqui porque eu quero ver o que ele vai fazer. Não tenho, esse eu não vou poder me dar o luxo de segurar a carta. Ó, aquilo ali com certeza é um escudo. Por quê? Por causa da estrela. Então, como eu não tô afim, eu tenho certeza, não tem erro. O meu problema é se ele tiver dois. Daí eu tô lascado. Eu sei que eu consigo fazer um string de 1800. Então eu vou atacar ele nesse de 600 pra ver qual é o dano que ele me dá. Pra ver se eu consigo ou não vencer na próxima rodada. Se ele botar em defesa, é outro escudo. Beleza, não botou. 2 mil. Ah, dá. Tá. Vamos lá, a Dark Elf. Pra eu vencer ela, eu teria que fazer o Flames Erdurus. Ou aquele passarem de fogo. Ou o meu dragão. Eu não tenho nada pra fazer nenhum deles. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. E vou fazer aquele meu Pupkin King, sei lá das contas lá. Aquele é a Bálgurazão Fantasma. E vou botar em modo de defesa, porque é o melhor que eu consigo fazer. Ela é a Lua. Eu vou deixar Júpiter só pra me garantir. Vou botar em modo de defesa e era isso. Se eu der sorte, ela... Não, não dei sorte. Fez uma fusão. A fusão que eu preciso fazer, ela fez. Ah, complicado. E ela ganha na estrela. Beleza, só o que me salva agora é o meu dragão. O Flames Erdurus perde aquela galinha de fogo. E se eu fizer a galinha de fogo, de repente eu seguro. Ah, eu consigo um dragão planta. Mas eu perco ainda aquela maldita galinha. Então eu tenho um zumbi. Eu tenho uma espada. Eu tenho planta. O dragão já tá aqui. Alguma coisa sempre combina com ele. Então o que que eu vou fazer? Bom, nenhum deles... Ah, tô bem perdido. Não tenho o que fazer. Nada vai ganhar deles. 2.300. Eu não consigo fazer nenhuma defesa. Muito menos atacar. Então... 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 Pouco... Espada... Espada... Dumbi... E planta... Eu provavelmente vou morrer nessa rodada mesmo. Porque eu desperdi seis do que eu tinha aqui. Eu só quero ver se vai sair alguma coisa. Mude o reino. Ah, porcaria. Olha... Se eu der sorte, só dá 300 de vida. Ele botou... Vamos ver. Se não ficar escuro, é uma armadilha. É uma armadilha. Quando não é armadilha, quando é carta mágica, fica escurinha. Fica a dica pra vocês. Ah, foi a galinha. Eu já desperdicei minha hijack. Aqui é a minha única chance. Eu igualo as galinhas. Só que tem uma armadilha lá. Então o que que eu vou fazer? Vou ter que testar. Ativar a armadilha. Falso. Beleza. Não perdi ainda. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Outra armadilha. Outra armadilha. E o gramado. Mas agora eu consigo usar mais cartas. Eu vou dar uma olhada no que ele tem aqui mesmo. 800 e 1800. Então... Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Eu consigo fazer um dragão zumbi de 1500. Essa aí é porcaria. Vou tentar derrotar essa coisa aqui. Essa dark elf. Com uma fusão. Eu acredito que essa função funcione vira aquela bruxinha. Beleza. Já mato. Não lembro qual é a estrela. Vou botar o botão. Já mato essa aqui. Se o bagulho deixasse. Essa é o top saco. Então eu vou iluminar o mais forte primeiro. Ah, eu botei para assistir animação. Geralmente eu não boto. Eu boto para matar direto. Vamos assistir animação. Galinha matando galinha. Mas deve ser. Por que você não bota animação? É mais legal. Primeiro lugar. A gameplay ia ficar gigantesca. Em segundo. As animações são toscas. Olha só essa galinha. Literalmente é uma galinha. Uma galinha. Contra outra galinha. Agora eu vou fazer o ataque da galinha. Que eu vou matar outra galinha. Pode ver o tempo que demora para fazer cada animação. Se eu fizesse esse gameplay ia ser gigantesco. E não é nenhum ataque de fogo. Uma onda sonica. Eu vou ver como é que aquela galinha é morta. Ela grita. Acho que a cabeça morreu. Fora que elas ficam voando. Essa parte da animação para mim é a pior parte do jogo. Ficou muito tosca. Vamos ver se eu consigo resistir uma rodada. Meu Deus. O que ele fez? Stunny Dragon? Beleza. Stunny Dragon eu não consigo derrotar. Mas também ele não me mata. Agora. Olha. Agora eu tenho dragão. Eu só não tenho com o que fundir. Droga. Então eu vou usar essa fusãozinha aqui. E vou eliminar cartas. Eu já estou com 20 cartas aqui. O que eu tenho ali na frente mesmo? 900. Beleza. Não, mas daí ele vai... Bom. Assim ele me ataca. Paciência. Vou fazer o ataque aqui só para não dar nada. Zero a zero. Não perco e não morro. Se tudo der certo ele vai atacar aqui no meu... O meu dragãozinho espada. Beleza. Isso. Exatamente o que eu queria. Dragão pedra me ataca. Sorte que ele pagou vale. Sorte que ele usou só um escudo também. Agora já era. Agora eu vou usar... Eu podia usar a mystical elf, né? Mas eu vou... Mystical sand, perdão. Mas eu vou usar o dragão. Pedra. Só. Stone dragon que é o mesmo que ele tem ali. E o... Só. Agora eu vou carcar aqui. Se eu tivesse botado o Pluto. A estrela do stone dragon ia me vencer. Beleza. Agora eu estou no domínio da parada. Agora é só coordenar que em mais duas rodadas eu venço. Agora eu destruo ele. Dou um dano violento. E era isso. Mystical sand na parada. Eu gosto muito dessa carta da buchinha. Foi a primeira fusão. Sem querer que eu aprendi a fazer. Então eu vou meter a minha mais forte. Porque na próxima rodada já era mesmo. E assim eu garanto. Que vai que tivesse um dois mil e pouco ali. Mystical sand na área. E a Crimson Sunbird. Beleza. A próxima rodada é nossa. Essa aqui foi ralada. São mil e quatrocentos de vida sobre a gente. Quase morremos. Só não morremos. Porque demos um pouco de sorte. E ele é bem bom. Vou botar esse zumbizinho aqui só por botar. Evitar fazer fusão. Porque eu já estou com doze cartas. Né. Se desse qualquer guru. E acabar minhas cartas eu ia perder. Então eu vou fazer um ataque final com a nossa galinha Crimson Sunbird. Beleza. Mais uma vitória contra o Bakura. O Bakura geralmente dá cartas das trevas. Ou coisa assim. Vamos ver se ele vai dar alguma coisa sem pressa. Não. Também. Ranking D. Esperar o que? Certo pessoal. Vamos ver agora. Vamos dar uma conferida no deck. Aquele colar milenar. Tipo um apanhador de sonhos. Uma argola cheia de ping. O anel milenar. Millenium Ring. Agora ele ficou boazinho. Com cara de bonzinho. Vamos dar agora. Uma conferida na carta que nós ganhamos. Phantom the one. É. Apocalipse. Beleza. Vamos voltar. Vamos dar um save para garantir. Overwrite. Vou subscrever. E está feito o carreto. Nosso oitavo vídeo de jogo contra o Bakura. Certo? Muito obrigado pela atenção pessoal. Deixa aquele likezinho. Fortalece o canal. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até a próxima.